Olá, minhas divas! Voltei! E voltei no meu escritório, gente, que eu estou montando. Como vocês podem ver, eu estou num cantinho diferente, né? Olha só, meu cantinho novo, gente! Estou em love com o meu cantinho! E esse aqui, gente, é... quer dizer, vai ser... quer dizer, já é, né? Agora, o meu escritório, né? Aqui eu estou arrumando ele, porque aqui vai ser o meu estudo de gravações, aqui vai ser o meu escritório, aqui vai ser o meu cantinho da bagunça. E... que lindo, gente! Estou emocionada! Eu estou muito emocionada! Essa semana, que eu arrumei tudo, é... Hoje o vídeo vai ser sobre as coisinhas que eu comprei pra casa, coisinhas de decoração, tudo que eu comprei pra minha casinha. Comprei coisas pra montagem do escritório, como essa mesa aqui. Comprei essa mesa, ela foi... trezentos reais, ela... Um vidro preto, temperado, tá vendo? Bem bonitinha. Estou começando a montar o escritório. É, vou montar aos pouquinhos, né? Ainda vou decorar, olha. Essa parede está super branca, sem graça. Eu quero ainda colocar uns quadros aqui bacanas. Gente, vai ficar lindo meu escritório! Vai ficar lindo, 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 lindo! Coloquei as lâmpadas aqui, porque o quarto ainda não tinha lâmpadas, só tinha os LEDs ali na... É que vocês não estão vendo, né? Também comprei essa cadeira. Aqui não dá pra ver, né, gente? Mas estou numa cadeira, tá vendo? Olha, uma cadeirinha giratória, giratória, giratória... Cadeira giratória... E a planta aqui no chão. Acho que aos pouquinhos, aos pouquinhos, assim, eu vou montar e vou mostrar tudo pra vocês aqui. Tudo que eu comprar pro escritório, tudo que eu fizer de novo decorativo, vou estar aqui pra mostrar tudinho pra vocês, tá? Já falei da mesa, já falei da cadeira que eu comprei. No meu escritório ainda não tem muita coisa, minha gente, mas eu vou mostrar tudo pra vocês que eu for comprando pra cá, nesse morrinho aqui que eu acho que vocês já conhecem. E, por enquanto, a mesa e a cadeira. Bom, vamos então falando... Vamos primeiro, então, falar da parte botânica do negócio. Eu gosto muito de plantas, Gosto muito da natureza. E eu comprei essas duas suculentas lindas, maravilhosas, pra colocar no banheiro. Mamãe amo vocês! Mamãe amo muito vocês! Gente, comprei. E elas ficam em cima da caixa de descarga do vaso sanitário do meu banheiro. Botei lá no banheiro do primeiro andar. E, gente, deu um charme tão lindo que vocês não têm noção. Até postei no Instagram, vocês já devem ter visto. Elas em cima do... da caixa de descarga. E, gente, dá um charme incrível essas suculentas aqui. Foi super barato. Foi R$6,99 cada suculenta dessa. E eu sou muito da mamãe! Sou da mamãe! Elas são lindinhas, né, gente? Bom, ainda na parte, né, do botânico, eu fiz uma horta, gente, aqui em casa. Eu ainda vou estar ensinando vocês a fazerem uma hortinha, tá? Vou estar ensinando vocês a fazerem também uma horta vertical. Aí, vocês que moram em apartamento ou em casa mesmo. Gente, é super legal ter uma hortinha em casa, gente. Porque você pode usar os temperos da sua horta quando você for fazer comida. você pode colocar na janela da cozinha, você pode colocar na cozinha, na sua área. Dá um toque tãozinho especial, fica tão lindinho. E eu fiz! Legal? Legal! Cacete! Está pesado pra caramba! Ih, caiu negócio! Olha, gente! Eu postei no meu Instagram logo quando eu plantei. Não tinha nada ainda. E postei também esses dias, né? Eu acho que... Gente, agora que eu vi, olha, estou comando forma, essa salsinha! Que emoção! Olha, gente! Tem o... Esse aqui no meio é o agrião que a plaquinha dele o vento levou, né? Depois eu vou tentar achar antes que o vento levou a plaquinha dele. Porque eu coloco lá na parte da varanda na frente. Ultimamente tem ventado muito. Aí aqui é a salsinha. Salsinha? Não, minto. Aqui é a cebolinha. Aqui no meio é o agrião. E aqui é a salsinha, né? Então, cebolinha, agrião e salsinha. Aqui, gente, que lindo, olha! Olha, gente! Que coisa linda! Aí eu separei assim, né? Fiz uma divisão imaginária e botei os três. Aí eu botei a plaquinha... A mesma embalagem que veio em sementes eu cortei e colei nesse palito de churrasco aqui pra identificar. Pra eu saber o que é o que, né? E também tem a pimenta também. Olha que bonitinha. Aí eu comprei esse vasinho super lindo, tá vendo? Meio rústico. E essa aqui é a pimenta. Tá vendo? Eu botei também a embalagem que veio a semente eu cortei e botei no pauzinho. Pimenta, gente! Mamãe te ama muito! Aí todo dia eu falo com elas. Aí o Márcio já me disse que eu morri pelo velho. Ele entende! Ele não entende! Gente, comprei esse pote super lindo. Minha cozinha é preta e branca, né? Preta e branca e prata, né? Minha cozinha. E eu achei esse pote aqui porque eu tava precisando de pote pra botar pote de café. E eu achei ele na Casa Vídeo. É R$12,99 foi o preço dele. E eu achei ele muito lindo, né? Que ele tem, ó, essa parte aqui e esse acho que é feito com... Sei lá, que material é esse. Mas eu achei ele tão charmoso como ele é da cor da minha cozinha. Então eu falei, ah, vai super combinar. Eu vou ver se eu compro mais uns três dele. E eu acho que super combinou com a minha cozinha. Comprei esses dois... Ih, gente, que negócio que dá. Comprei esses dois potes de pipoca. Foi até pra comemoração das minhas bodas de pipoca. E eu encontrei, cada um foi R$12,99. E eu achei ele muito fofo, né? E é legal que aí eu como a minha pipoca no meu... no meu patinho e o Márcio come a minha pipoca dele no patinho dele, senão dá briga. Entendeu? que a gente é meio, né? A gente é meio vândalo. E... E eu achei muito bonitinho, né? Bom, eu comprei também isso aqui foi R$1,99, gente. Pro escritório, pra colocar caneta. Mas eu estou com dois potes de caneta ali, né? Como vocês podem ver, né? E comprei essa vasilha de silicone aqui que vocês... Gente, eu sou muito estabanada. Comprei essa vasilha aqui de silicone. Vocês viram no vídeo do bolo de cenoura que eu comprei especialmente pra fazer o bolo de cenoura no micro-ondas. Acho que eu falei lá no vídeo, né? Acho que foi dois e pouco. Eu já não lembro mais. E é super útil isso aqui, gente. Pra vocês fazerem bolo no micro-ondas. É muito legal. Comprei esse porta-caneta. Ih! Porta-caneta. Porta-batom. Né, gente? Que a pessoa tá ficando louca. Comprei esse porta-batom. Foi quantos porta-batom? Gente, porta-batom não foi barato, não. Acho que foi 12 e alguma coisa. Achei ele um pouco caro, mas eu tava precisando porque eu tô com muito batom. Muito, muito, muito mesmo. E eu não sei onde botar. Ele continua pequeno, né? Mas tudo bem. Mas eu achei ele bonitinho e eu comprei. Né, ó. Tem divisórias. É bem bacana. Ih, mas o que eu comprei? Comprei essa torre Eiffel. Linda, mãe! Comprei pra decorar aqui a minha mesa de escritório. Né, gente? Tá super na moda agora a torre Eiffel, né? Tem em todas as lojas que eu entro e tem vendendo. Gente, ele é um charme, né? 12,99. 12,99. Comprei essa caixa linda, mãe, de oncinha rosa. Também pro escritório. Tá? Ela é um porta-tudo, né? Porta-treco, ó. A tampa não sai não, tá vendo? Fica presa aqui, ó. Também pra botar aqui em cima da mesa, né? Pra eu jogar meus trecos. E fica, eu tenho muito treco. É o que é coisa, aquela coisa. Joga tudo aqui dentro. E eu achei ela muito bonitinha, gente. Foi 9,99. Comprei lá na Líder Magazine. E eu achei ela uma graça, né? Muito linda, muito linda. Gente, eu não sei o que eu comprei. Comprei. Gente, comprei coisa que cacete. Comprei esse porta alguma coisa que eu não sei. Não sei o nome disso aqui, gente. Deixa eu ver se tem o nome. Caixa pote retangular. Uma bandejinha rosa. E eu gostei pra colocar maquiagem, né? Som, às vezes rímel. Sei lá, eu jogo a base aqui, ó. Coloco base. Tem um fio dental aqui, gente. Abafa. Tá novo, tá, gente? Tá enrolado aqui. Tipo glitter de sombra. Essas coisinhas que você não sabe onde coloca. Aí você tá com pressa pra sair. Sai jogando tudo aqui dentro, gente. Ele é um organizador, né? E eu achei fofo. Foi 3,99. Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa linda. Linda, linda, linda. Que eu encontrei também na Líder Magazine. E eu fiquei apaixonada. Pensei logo no meu escritório. Falei, gente, tem que levar. É esse, é esse. Como é que é o nome disso aqui, gente? É uma lousa. É uma lousa em formato de caixa de diálogo. Olha só, nem tirei ainda da embalagem. Tá vendo? Tá vendo que aqui é um... Tipo uma caixa de diálogo, né? Onde você pode deixar recado, foto, né? Escrever alguma coisa pra você lembrar no outro dia ou naquele dia. Gente, eu amei, gente. Quando eu vi, eu fiquei apaixonada. E o preço tá até aqui. Ó, foi 29,99. Ui! Foi 29,99. Na Líder Magazine. E eu fiquei muito apaixonada. Comprei a caneta até lá em Minas. Que eu mostrei no vídeo pra vocês. A canetinha que eu comprei. Pra eu poder escrever aqui. E eu adoro isso aqui. Porque eu sou muito esquecida, né? Então, às vezes eu tenho que lembrar alguma coisa pro dia seguinte. Ou pra aquele dia mesmo. Eu vou e anoto ali rápido. Tem que fazer isso, né? E eu quero colocar ele aqui. Ou aqui. Em cima, né? Ou aqui na lateral. Vou colocar aqui ou aqui na lateral. Depois eu mostro pra vocês como ficou. E comprei também, gente, esses quadrinhos. Na verdade, isso aqui é um porta-retrato, né? Você vê que ele tem um negócio aqui atrás. E eu comprei quatro. Só que o outro já tá colado ali na parede. Eu vou mostrar a foto pra vocês. E eu comprei um verde. Já até coloquei a foto aqui, ó. Do meu casamento. Eu de Noi Luan. Comprei o branco. E comprei o vermelho. E o roxo. E eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Viram, gente? O roxo. Então, ele tá colado. Já na parede ali. Na lateral da... Na lateral da porta do meu quarto. Porque eu comecei já ali, colei. Que a minha intenção... Não vou falar agora, né? Não, esqueci. Não posso falar. Só que eu tô em dúvida se eu vou deixar ele lá. Junto com o restante. Ou se eu vou colocar aqui no meu escritório. Só que, sobre isso, eu vou falar no vídeo Decorando a Casa com Fotos. Que eu já tô fazendo pra vocês, tá? Que tá super legal. E também, não foi só esses que eu comprei. Eu comprei umas molduras pretas. E já fiz... Já até postei no meu Instagram. Coloquei na... Em cima da escada da minha sala. Coloquei os quatro quadros. Vou mostrar pra vocês, ó. Vem aí. Comprei essas quatro molduras. Tamanho A4. Elas não são porta-retratos. É moldura mesmo pra quadro. E essas daqui. Que eu achei linda a moldura. Olha. Que fofinho que é a moldura. Tá vendo? Toda desenhada. E como eles são coloridinhos, eu achei muito fofo, né? E, pra terminar, né? Eu comprei, gente. Esses copos aqui, tá? Não é copo... Quer dizer, ele é copo. Pra beber. Mas eu, quando vi... Falei até na Lider Magazine. Quando eu vi, eu falei... Vai me servir pra várias coisas. E olha só. Que fofo. Se vocês olharem... São seis copos, né? Que vem naquela caixinha. Eles são... São iguais àqueles copos de plástico, né? Que a gente compra aí pra festa. O formato dele é igual aos copos de plástico. Só que eles são de vidro, né? Eles são de vidro. São seis. E eles são coloridos. Olha só que coisa linda, gente. Olha isso. Eles são coloridos. Quando eu vi na Lider, eu falei... Gente, tem que limpar esses copos. Porque o formato é diferente, né? Eles são de vidro. E são coloridinhos. Então, assim... Muito fofo. São lindos. Foi R$26,99. Foi R$26,99, né? Na realidade. E o que que acontece? Eu comprei eles... Não pra beber, porque eu tenho muito copo já, né? Eu comprei pra essas utilidades aqui. Tipo... O... Eles... Esse copo rosa aqui. Eu fiz ele de porta-caneta. Olha só que bonitinho. Né? Fiz de porta-caneta. Esse aqui eu fiz... Pra porta-pincéis. Olha que bonitinho que ficou. O laranja. Porta-pincéis. Esse aqui eu usei ele pro meu banheiro. E aqui em casa eu tenho três banheiros. E eu tô utilizando esses copinhos também pra... Pra colocar pasta de dente, escova de dente. Né? Tipo, esse aqui fica no meu banheiro. Com esse aqui fica no banheiro aqui do escritório. Que aqui também tem banheiro. E esse aqui fica lá no banheiro de baixo. Então, assim... Eu coloco aqui escovas, né? É pasta de dente. Então, eu achei muito bacana esses copos. Ó, amarelinho. Vou... Dois eu vou usar pra pincéis, né? Esse aqui eu tô utilizando pra porta-caneta. E o restante pros banheiros. Né? Não são lindos? Vem! Olha só! Como é que eles são fofos. E eu me apaixonei, assim de cara. Na hora que eu vi os copos e tive essa ideia. E não. Vou usar de outra forma. E é isso. Acabou as comprinhas. Né? Tomara que vocês tenham gostado aí das minhas coisinhas que eu comprei. Tá, gente? Fiquem com Deus. Tá? Se você gostou do vídeo, dê um joinha aí embaixo. Se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal pra vocês receberem os vídeos em primeira mão. Tá? Até o próximo vídeo.